Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Kurosar, que fica aqui em Santo André. No vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial para uma jovem que tinha um talento imenso, Janaína Onaga. Ela, pessoal, que tinha grande destaque por ser uma bailarina muito talentosa e tinha um futuro promissor na sua vida. A Janaína, pessoal, ela tinha saído com um amigo para ir a uma festa. E ao ir para uma festa com esse seu amigo, ela acabou conhecendo um rapaz. E ao conhecer esse rapaz, eles subiram para o segundo andar daquela festa e lá ela acabou se desequilibrando e caiu. Essas são as informações que nós obtivemos. Procuramos informações atualizadas sobre o caso, mas não encontramos. Nesse desequilibrar, infelizmente, ela veio a óbito. Uma jovem talentosa, cheia de brilho no seu olhar, no seu sorriso e um talento imenso para o balé. Ela deixou um vazio imenso na vida das pessoas que admiravam o seu trabalho, seus amigos e familiares. Então, para ela, é esse vaso de flores representando a todos os membros e inscritos do nosso canal. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua história e pela sua vida. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é aqui que está sepultada a nossa homenageada. E esse aqui é o local onde ela está sepultada. Aqui vocês podem ver que é um túmulo muito bem cuidado. E aqui tem uma imagem que representa uma dançarina, uma bailarina. Aqui abaixo, suas sapatilhas também. O túmulo bem preservado, vocês podem ver. Muito bem organizado. Tem bastante flores aqui. E com certeza a família, amigos, trazem. Aqui mais uma bailarina. Aqui é o túmulo da família Onaga. Então, esse é o local onde a nossa homenageada está sepultada. Esse local aqui o pessoal acende em velas. Aqui, outro par de sapatilhas, né? São usados pelas bailarinas. Assim como ela utilizava, ela que tinha um talento imenso. E aqui, pessoal, está a sua placa. Como vocês podem ver, a sua placa está aqui, né? Muitas pessoas pediram que a gente estivesse prestando essa homenagem para a Janaína. E nós não poderíamos deixar de estar atendendo esses pedidos, né? A Janaína, pessoal, que era uma jovem que tinha um futuro brilhante, né? Um futuro promissor na dança. Ela teve a sua vida interrompida ao cair do segundo andar, né? Como eu falei, nós não temos muitas informações sobre o caso. Mas quem tiver alguma atualização sobre o caso, pode ir deixando aí nos comentários. Que com certeza nós estaremos olhando. Ela que dançou por muitos anos, né? Desde a sua infância. E tinha apenas 17 anos, né? Aqui está a sua placa, né, pessoal? O seu nome completo é Janaína Aishan Onaga. Ela nasceu no dia 25 de 8 de 1999. Teve a sua vida interrompida no dia 22 de 1 de 2017. Com apenas 17 anos de idade. Aqui tem uma frase. Nossa linda bailarina. E aqui a sua foto. A foto dessa jovem tão talentosa, né? Que fez falta e faz até hoje para todos os seus amigos que a acompanhava, né? Ela que era do estúdio coreográfico Corpore Sano. Aqui em Santo André, né? Eles lembram sempre dela como um talento promissor. E era a principal bailarina da equipe, né? Quem via o empenho dela e sua dedicação e também a sua maturidade, né? Nem falava que ela tinha apenas 17 anos de idade. É uma bailarina completa que conquistava várias premiações por onde ela passava, né? Em todos os festivais que ela passava, que ela se apresentava, ela sempre conquistava as melhores posições. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E 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 a nossa homenagem no vídeo de hoje. Quero dizer que essa homenagem é para manter sempre vivo o nome da Janaína na memória das pessoas. Que as pessoas nunca esqueçam o que aconteceu com a Janaína e principalmente que nunca esqueçam o seu talento, o seu carisma. E que ela sirva como luz para tantas pessoas que buscam se dedicar ao balé e que buscam nela uma inspiração. Deixar aqui esse vaso de flores simbolizando o respeito, o amor e o carinho que nós do canal temos pela sua história e a sua memória. Para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Música 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 Música